Estamos em Olambra, interior de São Paulo, e vamos mostrar um pouco para vocês como foi a nossa hospedagem. Fica até o final, porque tem muita coisa legal para mostrar para vocês. E ó, antes de tudo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma viagem nossa, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o nosso quarto aqui na pousada Rancho da Cachaça, hein? Vamos lá? Tentando, é tudo bem rústico assim, sabe? Bem simples, mas bem gostoso. Um espelhão aqui, né? Super importante, às vezes a gente vai numa pousada e não tem nem espelhão assim para a gente. Ó, cobertinhas, edredom, aqui faz bastante frio à noite, então é bem importante. Frigo Bar, também o Frigo Bar é vazio, ó, você pode abastecer com o que você quiser, né? Bem legal. Cama, aqui é uma cama de solteiro, tem outra aqui embaixo, quem vem com mais gente, né? Bem legal. Essa aqui, nossa cama. Deixa eu ver, ó, 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 boa. E, ó, 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 ó E esse é o nosso quartinho aqui, a gente vai passar a noite por aqui. E esse é o nosso quartinho aqui. A Pousada Rancho da Cachaça oferece como cortesia todos os dias um café da tarde com bolos variados e um cafezinho delicioso. Bom dia! Bom dia, gente! E agora a gente vai, a gente acabou de acordar aqui, né, nosso segundo dia e a gente vai fazer o quê? A melhor hora, né? Tomar café da manhã! A melhor hora quando a gente tá no hotel, tá hospedado em qualquer lugar, qual que é a melhor hora? Café da manhã. Café da manhã, então a gente vai mostrar pra vocês. É um evento. É um evento, café de roça, fogão a lenha, vocês vão gostar. Bora! E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente tá aqui no restaurante do Rancho, a gente vai almoçar aqui, a gente pediu uma porção pra uma pessoa, tá? E vocês não tem ideia de quanta coisa que vem, a gente vai passar aqui e mostrar tudo pra vocês, vale muito a pena. E a nossa aventura aqui na pousada Rancho da Cachaça aí em Holambra, tá terminando aqui. A gente espera que você tenha gostado, espero que tenha dado pra mostrar bastante coisa aí pra vocês, né? De como é a pousada, enfim, como é se hospedar aqui. E ó, vale muito a pena, tem esse lugar aconchegante, com hospitalidade, comida boa, limpeza, nota 10, conforto também, que a gente preza muito pelo conforto, cama maravilhosa, chuveiro quentinho. Então, ó, super a pena, tá? Vale muito aqui em Holambra, vem conhecer porque que cidade linda! E se você gostou, dá um like, compartilha. Deixa aqui seu comentário se tiver alguma dúvida também que a gente vai responder, tá bom? Valeu gente, até a próxima! Tchau!